Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à imbecilidade e às mediocridades, alegrias! O Brasil vive o verdadeiro samba do pato maluco. Vejam. Na década de 60, o grande redator de humor, o grande jornalista Stanislau Ponte Preta, cujo nome verdadeiro era Sérgio Porto, criou um personagem e uma música, criou um samba, que era o samba do crioulo doido, que era um cidadão, compositor de uma escola de samba, que de tanto misturar a história na cabeça, fica doido e mistura tudo. É um samba divertidíssimo. Isso foi feito na década de 60. Hoje a gente não pode dizer que o Brasil vive o samba do crioulo doido sem a gente ser politicamente incorreto. Mas nos permite dizer que o Brasil vive o samba do pato maluco, o pato da Fiesp, o pato amarelo. Então, aquele pato passou a ter o cérebro que governa o país. Ou melhor, quem governa o país tem o cérebro do tamanho do cérebro daquele pato. O país vive o samba do pato maluco. Um ministro da saúde que não servia para nada, que a gente viu de saída, que era uma babaquice colocar esse ministro lá na frente da saúde, tirar o mandeto e botar ele em plena pandemia, e que ficou menos dias no poder do que o mês de fevereiro. Fevereiro tem 28 dias, às vezes 29. Ele ficou só 27 dias no poder. Não teve projeto, não teve plano, não sabia o que estava falando. Tinha aquele olhar de cachorro morto. Mas teve a dignidade de pedir demissão. Não é nem dignidade. Ele é obrigado a pedir demissão. Porque como médico, ele feriria a ética médica se ele recomendar a cloroquina. Se ele endossar a loucura do presidente Bolsonaro com essa história de cloroquina. Porque Bolsonaro mandou fazer milhões de comprimidos de cloroquina pelo laboratório do exército. Está lá encalhado. Tem que vender. Tem que passar adiante. Então tem que continuar lutando pela cloroquina. Mesmo que o mundo inteiro diga que cloroquina não serve para porra nenhuma no tratamento da pandemia. A queda do ministro da saúde é mais uma loucura dentro do samba do pato maluco. Assume um general o ministério da saúde. Aí a gente vê a foto do general. Teve um internauta que disse. Ele tem cara de bebê. Não, ele tem cara de tchac, boneco assassino. Assume um general. Meus amigos, em plena pandemia. O que é que este general entende de saúde, de saúde pública? Ele vai ficar dando ordens dentro do ministério. Senta, sentido, levanta, bate continência. E as coisas não vão andar do mesmo jeito. O Bolsonaro vai ter que encontrar um médico bastante venal. Bastante tipo Harry Shibata, o legista, que atestava que os torturados tinham morrido, na verdade, de infarto e não de tortura. Ou como o Josef Mengele, o médico nazista, para poder confirmar. E existe médicos que se prestam a isso. Pode ter certeza disso. Para confirmar a teoria dele sobre a cloroquina. Nós chegamos a um ponto que um bando de generais patéticos se metem a dirigir o país. Um capitão alucinado que foi expulso do exército por desequilíbrio emocional. Odiado de generais. Generais da banda, como digo eu. Blackout cantando. Chegou o general da banda. Chegou o general da banda. Morão, morão. Cato gabo baixo que ele cai. Oh, que coisa linda. Que país maravilhoso de se viver. A cada notícia é um susto, é um flash. É um mergulho na piscina da lama do esgoto desse país. E não tem solução tão cedo. Bolsonaro já cooptou com mais de 200 deputados, comprando eles no lugar mais corrupto do centrão, na zona do lodo, no baixo. No baixo centrão, digamos assim. Deputados que se vendem por um vale-transporte. Até mesmo. Bolsonaro já cooptou 209, se não me engano. Ele precisava de 172 para não sofrer impeachment. Então não vai ter impeachment, porque tem gente aí se vendendo por um picolé, contanto que o Bolsonaro pague para ele. Na cara da gente. Quem veio dizendo, vou fazer a política nova, não vou dividir cargo, não vou distribuir cargo para poder governar, não vou aceitar corrupto. Está cheio de corrupto agora. Cheio. Sem contar, é claro, as corrupções normais de que eles vêm sendo acusados. Eles, o filho, tudo mais. Existem várias formas de corrupção, não é só corrupção financeira. Existe corrupção moral. Existe corrupção ideológica. Existem vários tipos de corrupção. Então ele tem sustentação agora no Congresso para impedir o impeachment. Ele não tem maioria para provar as loucuras dele, mas tem sustentação para impedir o impeachment. Tem, de alguma forma, o Toffoli passando pano, o queridinho do Bolsonaro, que é o ministro Toffoli. E tem o apoio das Forças Armadas, que está mais do que claro que foi dado um golpe militar nesse país. que foi retomado o golpe de 64. Os militares no comando do país. Só que desta vez, sob a aparência de uma eleição democrática. Os militares não sossegam. Eles querem o poder sempre. Eles querem sempre estar no poder e comandar o Brasil. Eles se acham donos do Brasil. Eles se acham uma raça superior. E aí vem um espírito quase nazista. Eles são uma raça superior. O povo não sabe se governar. Nós é que sabemos. Seria, no máximo, paternalismo. Não vamos exagerar com o nazismo. Mas é um paternalismo. É um patriarcado. É uma maneira de tornar inferior todos os civis brasileiros que também pagam impostos, que são alfabetizados, que lutam, que trabalham e que constroem esse país. É uma maneira de escravizar o povo sob a tutela militar. Então, entre um empresariado maluco com o velho Davan, com o Rafael Rocha, com essa gente toda que diz que é só tirar a Dilma que no dia seguinte melhora, é só fazer a reforma aqui. Não melhorou porra nenhuma. Do outro lado, um bando de militares patéticos. Tem um que levanta lá das profundezas com o aparelhinho no nariz para dizer a Regina Duarte me emocionou, ela foi humilde. Ah, o cacete, é porra nenhuma, não enche o saco. Então, esse tripé apoiado e ainda com uma base social evangélica fundamentalista, isso vai longe, muito longe. E nós todos vamos ter que aprender a dança do pato maluco andando... E não é marreco. O marreco já está dançado. Só quem aposta no marreco é a Globo. A Globo está tentando de toda forma emplacar o marreco. O marreco é gente do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Não é à toa que fez várias viagens para os Estados Unidos. Eu não tenho mais dúvida disso. Plantado para acabar com a nossa construção civil que realizava obras em vários países do mundo, que dava emprego, que transformava o Brasil numa potência emergente. A mão americana, a mão norte-americana veio sobre o Brasil através dele. Ele não destruiu apenas os executivos corruptos, ele destruiu as empresas todas que o Brasil podia manter. Todas as empresas que caíram na mão dele foram destruídas. Gente do Departamento de Estado americano, não duvidem das más intenções dos Estados Unidos, das artimanhas dos Estados Unidos. Alguém já viu os Estados Unidos intervir numa ditadura onde ele não tivesse interesse econômico? Ele só intervém onde ele tem interesse econômico. É no petróleo da Venezuela, é no petróleo da Líbia, é no ponto estratégico da Síria, é no ponto estratégico da Arábia Saudita. O resto da ditadura pode ser ditadura à vontade que ele não se preocupa, não tem porra nenhuma para oferecer a ele. É uma ave de rapina, não é à toa que o símbolo dos Estados Unidos é aquela águia. Então, minhas amigas e meus amigos, estamos vivendo, cantando, dançando, na chuva, como o ministro Baumgart, tem o samba do pato maluco e o pato vai andando com as suas patas palmípedes cheias de membrana e largando titica à vontade sem nenhuma cerimônia, sem nenhum pudor. E esta titica com certeza cai na cabeça do povo brasileiro. Quem paga o pato? O povo. Os milicos se refestelando, fazendo a festa, comandando o país mais uma vez, coisa que eles não aceitavam desde que tiveram de entregar o poder da ditadura militar. Voltaram, afinal, ora, senhores, eilos aqui de novo, tomando chá na Casa Grande. Os empresários satisfeitos, em tese, porque a pandemia acabou com o lucro deles, mas em tese eles iam ganhar muito mais dinheiro com o projeto do Paulo Guedes. Este camarada que foi cúmplice da ditadura do Pinochet com seu projeto neoliberal lá na ditadura do Pinochet e veio aplicá-la agora aqui no Brasil. O circo está armado, o grande apresentador é o pato maluco e o palhaço somos nós. Mas a gente não solta a mão. Vamos conseguir. Vamos vencer. Vamos em frente. Um abraço. Um abraço.